Morumballa fica no estado da Zambésia, a mais ou menos 140 quilômetros da capital, Kelimane. Morumballa tem em média 450 mil habitantes, não se há um censo preciso hoje na cidade. O último censo feito foi no ano de 2007, que indicavam 358 mil habitantes. O nosso relacionamento com Morumballa foi a partir do contato com obreiros nativos, o desenvolvimento nessa relação, a ampliação dessa relação foi aumentando. Nós então adquirimos uma propriedade, um terreno em Morumballa, com o intuito de ajudar a igreja local, uma das igrejas locais que nós nos envolvemos e decidimos então ajudá-los. Decidimos ajudá-los e o plano é que a partir do mês de março a gente consiga construir um local para dignificar o ajuntamento deles. Hoje eles se reúnem embaixo de um pé de manga, se reúnem embaixo de uma árvore, porque a igrejinha feita não cabe mais todos os membros que o Senhor acabou enviando. Uma igreja que tem uma relevância para a comunidade e se move como pode. A única coisa que eles nos pedem, nos solicitam é realmente o ensino, o desejo de serem ensinados, o desejo de serem instruídos biblicamente. Então nós estamos indo para Morumballa para dignificar uma igreja nativa, uma igreja local, dar a eles um local apropriado para reunião e nesse mesmo espaço usar, utilizar o espaço para começar um projeto de alfabetização para jovens e adultos. Uma cidade com 450 mil habitantes, você realmente tem um índice de analfabetismo muito alto, muito alto mesmo. Então esse é o nosso desejo, entrar naquela região, alfabetizando eles para que nós possamos distribuir um livro que vai mudar realmente a realidade daquela cidade e a realidade daquela região. Nós amamos Morumballa, nós amamos a igreja em Morumballa e nós queremos convidar os nossos irmãos do Brasil e de todas as partes do mundo para amarmos aquelas pessoas. Talvez muitas dessas crianças presentes nesse vídeo não são registradas, não estão registradas. A ONU não as conhece, nenhuma organização mundial as conhece, mas nós sabemos que o Senhor dos Céus e da Terra a chama pelo nome. O Senhor as conhece e nós queremos levar o socorro, atender o clamor desse povo. Por Morumballa. Morumballa. Você precisa ser melhor para a sua esposa. Você precisa ser melhor para o seu marido. Melhor para os seus filhos. Para os seus amigos. E melhor para Deus. Amém! Amém! Gostaria de agradecer a todos os irmãos que se juntaram conosco e nos deram a possibilidade de adquirir esse terreno. E a gente acredita que nesse ano muitas coisas sobrenaturais vão acontecer nesse ambiente. Muito obrigado. Deus abençoe.